Olá, o deputado Wellington do curso presidiu a cerimônia de lançamento do Ministério Evangelico Capital Ministros, realizado na sala das comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. O projeto tem por objetivo levar o estudo da Bíblia aos parlamentares e seus assessores. O Capital instalou-se no Brasil em 2019 com o lançamento no Congresso Nacional em Brasília. De acordo com o deputado Wellington do curso, as atividades de evangelização vão acontecer todas as terças-feiras, às oito da manhã, na sala das comissões. Ao fazer uso da tribuna, o deputado doutor Iglesio criticou a redução dos repassos pelo governo federal do Fundo de Participação dos Municípios. O parlamentar chamou a atenção para a paralisação dos prefeitos maranhenses, liderado pela Federação dos Municípios do Maranhão, a FAMEN, prevista para o dia 30 de agosto, em protesto à medida. Estas e outras notícias em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM, também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau!